Olá, professora Adriana. Interrompendo a leitura? Não, professor Lázaro. Eu estava aqui lendo um texto para me inspirar, para criar um material didático do curso que eu vou aplicar, curso à distância da UNB. Eu estava pensando como eu poderia fazer uma discussão com os alunos dentro da disciplina no curso à distância. É muito simples. Você conhece o recurso do fórum? Não, mas pelo nome eu posso imaginar. Alguma ferramenta que eu possa discutir online com os alunos, é isso? Isso mesmo. Na verdade, o fórum é uma ferramenta de interação, que por meio de mensagens online você pode debater qualquer tipo de assunto. A gente só não pode esquecer de colocar o professor como mediador da conversa, pois senão o debate pode ficar solto. O professor tem que instigar os alunos por meio de argumentos que façam a reflexão sobre o tema debatido. Esse é o ponto-chave do uso dessa ferramenta. Então, agora eu já sei como eu vou preparar a minha próxima unidade da disciplina. Eu proponho uma discussão das primeiras impressões do texto, conduzo o diálogo para que eles possam aprofundar os estudos, e assim eles terão uma melhor compreensão do conteúdo, não é isso? E com você conduzindo o fórum, tenho certeza que vão ter discussões bem férteis. Tomara! Então, vamos aprender a usar a ferramenta? Vamos, sim. Música